Fala seus doidos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Yato Martins e esse é o meu canal de animação. Pelo menos por enquanto. No vídeo de hoje eu vou estar abordando um tema que pra mim e pra muitos outros animadores é de certa forma triste. E infelizmente é uma verdade que eu não gostaria de passar adiante, que é a queda do Pivot. E indo direto ao ponto, o Pivot está em uma decadência e não é de hoje. Pra quem é novo ou não tá ligado no que eu tô falando, o Pivot Stick Figure Animator é um software que foi desenvolvido inicialmente por Peter Boni. Ele surgiu no início dos anos 2000 e ganhou popularidade rapidamente como uma ferramenta simples e divertida para criar animações com bonecos de palito, os famosos Stick Meals. O lançamento inicial do Pivot ocorreu por volta de 2002. E o programa permitia aos usuários criar animações usando personagens compostos por figuras simples, como palito, círculos e linhas. Os usuários podiam criar quadros-chave para os personagens e movê-los para criar animações básicas. E uma das características marcantes do Pivot era a facilidade de uso, o que tornava acessível a pessoas de todas as idades e níveis de habilidade. O Pivot foi desenvolvido como um projeto pessoal e posteriormente disponibilizado gratuitamente para os usuários, o que contribuiu um pouco para a popularidade. Com o tempo, várias versões e atualizações do software foram lançadas, aprimorando seus recursos e funcionalidades. Embora o Pivot tenha desfrutado de sucesso por muitos anos, e tenha uma comunidade ativa de usuários que compartilham suas animações online, como no site da ArcDemo, a popularidade do programa começou a declinar à medida que alternativas mais avançadas e modernas surgiram. A falta de atualizações e desenvolvimento contínuo também contribuiu muito para sua decadência ao longo dos anos. No entanto, o Pivot acabou deixando um legado duradouro na comunidade de animações online, e muitos animadores ainda têm carinho por suas raízes simples e sua contribuição para a arte da animação com stick na internet. Falando de uma forma mais clara, mesmo as mais curtas animações pegavam uma quantidade de views significativas, o que ajudou muito os canais focados nesse tipo de conteúdo a alavancar. Hoje em dia, por exemplo, eu mesmo estou com a imensa dificuldade de chegar aos 2k de inscritos, mesmo com animações bem produzidas e com uma duração média de 1 minuto. E hoje, se vocês repararem, vários canais que antes eram bem ativos já não produzem mais conteúdo ou produzem em uma escala absurdamente reduzida. Mas, para concluir, o Pivot não tendo o alcance de antes e sendo um conteúdo com um custo de tempo muito alto, já não é um bom caminho para quem realmente quer crescer como um canal de animação. Mas ele não deixa de ser um software com uma interface bem amigável e de certa forma nostálgica, o que acaba carregando consigo um apreço pelo que ele é. Mas e aí? Depois de tudo isso que eu disse, eu vou parar de vez com animações no Pivot? Bom, a resposta é não. Não que eu vá parar, mas não pode continuar sendo uma prioridade ou mesmo um compromisso com o canal. Mas sim um hobby, junto com muitos outros que eu tenho, na verdade. Dessa forma, será bem mais viável que eu transforme o meu canal em um canal não só de animações Pivot, mas em um canal focado em animações no geral, jogos, talvez, muito talvez, em música. Porque é exatamente isso que eu gosto de fazer e eu não posso deixar com que o Pivot e a sua decadência leve consigo o meu tempo de qualidade. Porque o tempo é a coisa mais preciosa que eu tenho. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa e passada a mensagem que eu queria passar. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e espero que não desanimem. Ainda muito pela frente. Tchau. 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 Tchau.